Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruits aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês todos os códigos atualizados aqui do Bloxfruits que estão funcionando no mês de agosto. Também vou estar trazendo aí pra vocês sorteio de uma fruta da Buda, rapaziada. Então já explode o botão do like aí. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí. Não esquece de ativar o sininho pra ser notificado de todos os vídeos que saem aqui no canal. E rapaziada, como eu ia dizendo, né, hoje eu vou estar sorteando essa Buda aqui. Que pra quem não assistiu o último vídeo, eu falei lá pra vocês comentar Buda, underline o seu nick do Roblox. Já já eu explico pra vocês aqui como funciona pra participar dos sorteios. É totalmente de graça, rapaziada, pra você estar ganhando essas frutas. Mas sem mais delongas, bora correr aqui pra loja pra ver se hoje temos alguma coisa boa, né? Espero que tenha alguma frutinha mítica ou lendária. Tô aqui no C1, né? Vamos lá. Normalmente aqui no C1 eu não tenho muita sorte, ó. Falta duas horas pra estar atualizando a loja. Deixa eu ver, ó. Temos a da Fumaça, a Flame, a Falcon. Ó, temos a Light aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma. É, pelo visto, tá tudo fora de estoque. Rapaziada, vamos correr lá pra Ilha dos Mamacos, né? Que assim que eu chegar lá eu vou estar girando a fruta com vocês. Enquanto eu vou indo pra lá, já aproveita e me segue no Instagram, que o link tá aí embaixo na descrição. Caso vocês queiram me adicionar pra estar jogando junto, né? E também pra ficar por dentro de qualquer novidade que saia aqui no canal. Sempre que eu solto vídeo novo eu aviso lá. Então aproveita e me segue. E eu já vou explicar agora. Pra quem não sabe como participar do sorteio, né? Tem muita gente chegando nova aí no canal e não sabe. É só vocês terem inscritos no canal primeiramente, né? Terem deixado o like no vídeo. E em seguida vocês vão comentar a fruta que vocês querem ganhar. Underline o Sonic do Roblox, do jeito que tá aparecendo aí na tela. E vamos lá. Rapaziada, antes de eu estar girando aqui, eu quero que vocês deixem o like. Quem não deixar o like vai estar pegando uma fruta do quilo no seu próximo giro, hein? E vamos lá. 400 mil aqui, hein? Quero ver se vai vir coisa boa. Ó, uma fruta da Aria, rapaziada. Sand. Além de ter vindo essa fruta aqui, é horrível. Eu já tenho ela, né? Então nem vou conseguir armazenar. Mas pelo visto aqui, esse carinha aqui quer, né? Então eu vou estar soltando pra ele. E vamos ver se ele vai estar comendo, né? E aí, rapaziada. Vocês gostaram desse chapéu que eu tô usando? A imitação do chapéu do Luffy? Peguei de graça, caso vocês queiram, né? E eu soltei a fruta aqui e o maninho saiu correndo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá comendo, rapaziada. Tô escutando um barulho aqui. Deixa eu olhar aqui pra frente. E ele comeu mesmo. Olha isso. Olha lá, ele vai dar um ataque. Eu acho que provavelmente ele não sabe que essa fruta é ruim demais. Mas só bora aqui pro sorteio da Buda. Lembrando que depois do sorteio eu vou estar trazendo todos os códigos atualizados aí pra vocês. Então só bora. Pessoal, já tô aqui na tela do sorteio, né? E vamos ver quem vai ser o ganhador. Nesse último vídeo aqui, ó. Pra quem não viu, dá uma olhada lá. Eu pedi pra vocês estar comentando Buda, Underline e o nick do Roblox de vocês, né? Então deixa eu escrever aqui o que eu pedi pra vocês estar comentando. E vamos ver quem vai ser o ganhador dessa fruta da Buda do vídeo de hoje. E o ganhador da fruta da Buda é o Ghost Underline 21. Esse aqui é o nick dele. Vou estar adicionando ele lá. Lembrando que pra você estar resgatando a fruta, é na trade. Então tem que estar no mínimo se a dois aí pra fazer trade. E tem que aceitar o meu convite aqui em até cinco dias após a data do vídeo. E se você não ganhou dessa vez, fica tranquilo aí que todo vídeo eu faço sorteio de frutas totalmente de graça. Então comenta aí seu nick do Roblox. Bora lá! Galera, só bora pros códigos agora. E se você tá assistindo até aqui e ainda não deixou o like, explode botando o like aí. E se inscreve pra sempre que soe vídeo novo você ser notificado. Esse aí é o primeiro código, né? O mais recente que saiu aqui no Blockstreeters. Use ele aí que tá funcionando. Já peguei o segundo código aqui. Vou estar passando ali, ó. Kit Gaming. Rapaziada, lembrando que eu vou passar todos os códigos de XP Boost que estão funcionando atualmente. E códigos de Reset Status. Então só bora pro próximo código aqui. Já pegou esse aí? Então vou estar colando o próximo. Que também é código de XP. Então só bora. O código é o Sub2CaptainMaui. Já peguei mais um aqui. Rapaziada, eu tô passando um atrás do outro assim do jeito que tá aqui no site. Só copiando e colando. Então bora lá. O MagicBuzz é o código de agora. Também é de XP. 20 minutinhos aí você vai estar ganhando após resgatar ele. JCWK. Também é de XP. O código mais curto que existe aqui atualmente no Blockstreeters. E está funcionando. Bora pro próximo aí, ó. StarCodeRio. Eu acho que é assim, né? Que se pronuncia. Nem sei. Só bora pro próximo código aí. Que também é curtinho. De XP. Blocks aí, ó. Código de XP Boost. Já peguei mais um aqui. Já confiaram esse aí. Então bora pro próximo código. Que eu vou estar colando agora ali pra vocês. Que é o código TGRETE ACE. E pessoal, pra vocês que estão chegando agora no CA3. Quer pegar aqui a Soul Gita, né? E não sabe como faz pra pegar? Eu deixei o link aí nos comentários fixado. Onde eu ensino como vocês vão estar pegando rapidinho, rapaziada. Então dá uma olhada lá. StrawHatMine é o código de agora. Acabei de passar dois códigos aí, né? Tô deixando grande aí pra vocês que conseguem enxergar de boa. Bora pra mais um códigozão brabo. Que está funcionando aí no mês de agosto, né rapaziada? Todos esses códigos aqui estão funcionando. Quero que vocês deixem aí nos comentários. Quanto tempo vocês ficarão aí de XP Boost na conta de vocês usando todos os códigos aqui, hein? Bora pro próximo código aí, ó. Sub2 da Egrok. Já tá acabando aqui os códigos de XP Boost, né? Vou estar passando os de Reset também. Só deixa terminar a listinha aqui, ó. Que tem mais código. Tanto aí Gaming é o código de XP Boost também. Finalmente acabou aqui os códigos de XP. Belezura. Só bora aqui pros códigos de Reset Status agora. O primeiro código aí é o Subgamer Robot Underline Reset 1. Deixei bem grande aí pra vocês conseguirem copiar certinho pra estar utilizando esse código. Bora pro próximo código aí que também é de Reset. Sub2, um cliquezado. Esses são os dois únicos códigos aí de Reset Status que estão funcionando aí no mês de agosto aqui no Blogs Fruit. Agora bora aqui pros códigos de Belly, né rapaziada? Código de dinheiro. O primeiro é a Food10. São os códigos bem ruins, né? Mas são os únicos que tem. E tem a versão V2 dele que é esse aí que tá na tela. Rapaziada, pra vocês que tá chegando agora, né? Não entenderam como fazer parte do sorteio. É só vocês comentarem aí o nome da fruta que vocês querem ganhar. Pode ser qualquer fruta que tá aqui no meu inventário. Underline e o seu link do Roblox. Lembrando que vocês tem que estar inscritos no canal e ter deixado o likezão nesse vídeo. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.